O que é o programa de educação? O que é o programa de educação? O professor Luiz Marques, seja bem-vindo, professor Luiz Marques. Muito obrigado, Pedro Paulo, é um prazer estar aqui com você. O professor Luiz Marques, ele é do Departamento de História da Unicamp, ele tem formado em Ciências Sociais aqui pela nossa universidade, depois fez doutoramento em Paris em Sociologia da Arte, foi curador do Museu de Arte de São Paulo, tem, portanto, uma tradição muito grande de estudos do Renascimento e de Arte. Mas o tema de hoje é algo que o professor tem investigado recentemente, ele está com um livro já praticamente pronto, que é sobre a crise ambiental contemporânea. Então eu gostaria de começar sobre esse tema, perguntando para o professor, o que nós podemos entender por crises ambientais? Então, Pedro Paulo, crises ambientais, nós podemos definir basicamente de duas maneiras. A crise ambiental ocorre toda vez que uma atividade humana, claro, existem crises ambientais que não são nem de origem antrópica, nem de origem humana, mas vamos dizer, nos restringindo as questões da atividade humana, podemos pensar em duas grandes possibilidades de geração de uma crise ambiental. A primeira é quando essa atividade gera uma escassez dos recursos naturais, ou aquilo que nós podemos chamar dos serviços fundamentais que os ecossistemas fornecem às sociedades humanas. Por exemplo, nós podemos pensar em escassez de recursos hídricos, nós podemos pensar em desmatamento, o que engendra, em geral, erosão da terra, desertificação, mudanças nos ciclos de nutrientes, nos ciclos também de umidade na atmosfera. Nós podemos pensar em toda a gama de processos que geram poluição. Por exemplo, a produção de lixo, que é colossal hoje em dia. Essa é uma vertente fundamental, vamos dizer assim, é uma família, vamos dizer assim, de crises ambientais. Uma segunda família de recursos de crises ambientais ocorre quando não se trata propriamente do fenômeno da escassez. Basicamente, a escassez hídrica hoje é a mais grave. Mas se trata de desequilíbrio do ecossistema. Então, aí não se trata tanto mais de você não ter mais água, por exemplo, mas se trata de fenômenos, por exemplo, de mutações climáticas que engendram, por sua vez, uma série de elementos, por exemplo, o aumento do nível do mar. Não se trata de uma escassez aí, mas se trata de um comportamento agora anômalo, de desequilíbrio em relação aos parâmetros anteriores, que são também motivo de crises ambientais. No caso, por exemplo, do aumento do nível do mar, isso é hoje um fenômeno em progressão, progressão muito sustentada. Hoje nós estamos pensando na média anual de 3,2 milímetros por ano e com projeções para o fim do século de até 2 metros. Agora, justamente nessas duas vertentes, algumas, o primeiro tipo de modificações, elas podem ser atacadas, podem ser enfrentadas, talvez de maneira mais direta e rápida. Quer dizer, então, despor de lixo ou diminuir o desmatamento. Aliás, isso tem sido feito, em certa medida em diversos países. Mas nesse segundo âmbito, que é o âmbito muito mais grave, por exemplo, o aquecimento global e subida do nível do mar, é algo que... É mais sistêmico, vamos dizer. Mais sistêmico e muito mais difícil de você resolver a curto prazo. Então, eu perguntaria ao professor como mobilizar esforços da sociedade humana, porque estamos falando isso, da sociedade do ser humano no planeta, para que ele enfrente isso nesse longo prazo, quer dizer, substituição de energia que produz efeito estufa por outras que não produzem. É, então, existe, evidentemente, uma gama amplíssima de iniciativas que podem e devem ser tomadas nesse sentido, vamos dizer assim, que você está apontando. E todas elas são muito importantes, claro, desde o nível mais individual, o comportamento, a mudança de comportamentos individuais, até as iniciativas do Estado, das relações entre sociedade e Estado, etc., etc. Essa gama de iniciativas é importante, deve ser tomada e estão, até certo ponto, sendo tomadas. Embora a minha avaliação é de que, vamos dizer assim, a Eco 92, o grande encontro do Rio de Janeiro de 92, gerou, efetivamente, um conjunto muito grande, muito entusiástico de iniciativas, novos organismos internacionais que foram colocados em ação, projetos, projeções, metas. Isso começou a perder um pouco o seu ritmo. Já no Rio Mais 10, em Joanesburgo, e no Rio Mais 20, no ano passado, houve uma clara constatação de que aqueles projetos não haviam sido, efetivamente, realizados. Então, essa consecução foi frustrada e nós estamos hoje diante de uma barreira muito evidente, muito clara, de que todas as petições de princípio que haviam sido formuladas em 1992 estão longe de terem sido executadas. A mais escandalosa delas é o Quioto, o protocolo de Quioto, que começaria em 1995 e terminaria em 2012. E, bom, o saldo é absolutamente negativo. Então, agora, esses exemplos que o professor está dando vão no sentido de que os esforços que foram feitos não foram consistentes o suficiente, os resultados não foram os esperados nesse prazo aí de 20 anos. Agora, por outro lado, e agora gostaria de perguntar o que o professor acha da questão dos movimentos sociais, porque, como consequência disso aí, aumentou muito, mesmo nesse período mais recente, o ambientalismo, seja nas formas de partidos, na forma de associações, movimentos de reivindicação, e isso em diferentes contextos mundiais, diferentes países, movimentos contra as usinas nucleares. Então, gostaria que o professor falasse um pouco sobre a importância, digamos, desses movimentos para uma contra-força. é, quer dizer, sem dúvida nenhuma, o grande fato novo dos últimos 30, 40 anos, eu não diria nem dos 20, eu diria que, vamos dizer assim, se você pensar, entre 1961 e 1971, surgiram as seis maiores ONGs ambientalistas do mundo. Em 1962 surge o famoso livro da Rachel Caron, A Primavera Silenciosa. Há um conjunto, realmente, de movimentos que são postos em marcha nos anos 60, e que de alguma maneira transferem, inclusive, o foco das preocupações sobre a questão do pesadelo nuclear, da Guerra Fria, etc., paulatinamente para a questão exatamente daquilo que não seria o pesadelo, o inverno nuclear, mas a primavera silenciosa, como diria a Rachel Caron, ou seja, uma primavera sem pássaros e, portanto, uma primavera morta. Por causa do DDT, né, no caso do livro dela. E esses movimentos não cessaram de crescer, e eles crescem, efetivamente, a um ritmo, a uma aceleração muito grande. Então, a partir de 92, há uma consciência ambiental coletiva, que não se restringe, portanto, mais apenas a certos circuitos muito precisos, sobretudo concentrados na cultura anglo-saxã, que ocorria até os anos 80, isso se expande, se transforma numa consciência que invade a Europa, invade a América do Sul, a Ásia. Há movimentos, há ONGs ambientais ambientalistas na China, muito importantes, que de resto são muito reprimidas, mas são muito importantes, são poderosas, resistem às pressões do Estado chinês. Então, há esses movimentos. O que me parece, entretanto, difícil de afirmar no momento é que esses movimentos sejam capazes de reverter esse processo, o que não significa que eles não venham a ser capazes no futuro, mas se nós fizermos hoje um balanço da correlação de forças entre, vamos dizer assim, o ritmo dos fatores de destruição, o ritmo, a escala dos fatores de destruição e, no outro lado da balança, a mesma coisa, nos fatores de conservação, nós vemos que qualquer tentativa de achar que é possível hoje caminharmos para um capitalismo sustentável é auto-engano. Quer dizer, os limites, digamos assim, desses movimentos. Agora, no caso, como o professor Luiz Marques avalia a situação no Brasil, porque no Brasil nós também temos, tivemos uma movimentação muito grande dessas décadas, mas, ao mesmo tempo, acho que vivemos ainda muito esses impasses, eu digo, dos movimentos políticos e sociais na questão ambiental. É, bom, no caso do brasileiro, o Brasil, como é um país de escala continental e tem um patrimônio natural gigantesco, então os problemas se apresentam aqui também na mesma escala gigantesca, vamos dizer assim. E nós podemos dizer que existe um e apenas um fator positivo nos últimos, desde o final da ditadura, digamos assim, que houve, a partir de 2003, 2004, uma diminuição consistente no ritmo e na dimensão do desmatamento na Amazônia. Nós tínhamos alguma coisa que chegava ao delírio de 27 mil quilômetros quadrados por ano e baixamos, no ano retrasado, para 4 mil e pouco, 4 mil e 600 mil quilômetros quadrados, o que é, evidentemente, gigantesco numa escala de qualquer outro país, mas, comparado, isso se mostra, efetivamente, um fator positivo. Entretanto, houve uma redecolagem entre junho de 2011, entre agosto de 2011 e julho de 2012, começou novamente a haver, perdão, entre agosto de 2012 e julho de 2013, começou a haver um aumento muito forte do desmatamento, houve um aumento de 38% do desmatamento, portanto gigantesco. Houve uma reversão. Houve uma reversão desse processo. Acusa-se, e a meu ver, com razão, o novo Código Florestal, por ser muito mais laxista, por ser muito mais permissivo, de ser o responsável, portanto, por essa retomada do desmatamento. E, bom, estamos percebendo o que vai acontecer agora no próximo, porque as mensurações se dão de semestre, quer dizer, de julho a julho. Então, agora, em julho, em agosto do ano que vem, deste ano, perdão, nós vamos saber se essa tendência retomada se confirma ou se foi apenas, digamos assim, um calombo. E, para além disso, continuou havendo um incentivo muito grande ao uso dos combustíveis fósseis? Não, todo o resto é uma catástrofe. Quer dizer, hoje nós somos o país, no mundo todo, com o maior índice per capita de uso de agrotóxicos. Nós consumimos, per capita, cinco litros de agrotóxico. Você consome cinco litros de agrotóxico, eu consumo cinco litros de agrotóxico por ano, por pessoa e por ano, o que é mais que os Estados Unidos, que era o segundo país. Que era o primeiro país até 1999, 98, 99. A partir desse momento, o Brasil tomou a... Então, isso tem um impacto gigantesco sobre os ecossistemas. Tem um impacto ainda não avaliado, mas que provavelmente pode ser excepcionalmente elevado sobre os lençóis freáticos, sobre os aquíferos, porque os nossos aquíferos são renováveis, o que é uma vantagem, contrariamente, por exemplo, aos aquíferos americanos e aos chineses. Muitos deles não são, são fósseis, mas exatamente por causa disso, eles também são muito mais vulneráveis a esse tipo de infiltração. Isso, para falar, dizer, um é espectro, mas tem vários outros aspectos, por exemplo, a presença das estratégias energéticas do Estado brasileiro, a presença... Por exemplo, li recentemente que a Vale do Rio Doce tem projetos bastante avançados de transformar uma usina de cobre na Amazônia numa usina de refino de terras raras. Isso teria um impacto definitivamente catastrófico sobre a Amazônia, por exemplo. Está na imprensa norte-americana, isso não saiu na imprensa brasileira, e se trata ainda de um projeto, mas esse tipo de compreensão que o Estado brasileiro, em certa medida a sociedade brasileira, os setores muito importantes da sociedade brasileira, tem do que significa a Amazônia, eles veem a Amazônia apenas com um potencial de exploração econômica. Ora, a Amazônia, por definição, não tem capacidade de sustentar uma economia de escala. Ela não é um ecossistema capaz de aguentar esse tipo de pretensão. Então, é uma coisa da altura do círculo isso. Olha, professor Luiz Marques, eu queria agradecer muito a sua participação no programa, porque esse tema é um tema da mais alta relevância hoje em dia, as pessoas estão muito preocupadas com essa crise ambiental e tenho certeza que todos ficaram muito mais esclarecidos com a sua participação no nosso programa, então eu queria agradecer. Fico muito grato a você por esse convite e sempre que for possível falar esse respeito, eu fico muito feliz. Muito obrigado. E com isso, eu convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho